Hoje eu vejo que não consigo entender o que houve entre nós Eu ainda consigo ouvir sua voz me dizendo o que eu já sei Tudo tem o começo e o fim, eu vejo a dor em seu olhar E mesmo sem querer eu te deixo partir pra que possa tentar ser feliz outra vez Recomeçar E quando eu me perco em suas memórias Vejo o espelho contando histórias Sei que é difícil esquecer essa luz E quando penso no que vivemos Vejo os olhos me perco no tempo pra mim Não acabou É isso aí